Bem-vindos à Confeitaria Torta Púrpura. As tortas que você ama num local totalmente novo. Nosso tempo de espera é de uma hora. Se não quiser esperar, vá visitar o Morango Soberano. Repito, a espera é completamente luta. Eu comi muito. Morango, adoramos os doces que sobraram, mas estamos cheias. Eu não entendo. Por que todo mundo está obcecado com uma torta púrpura gelada que já comeu umas 100 vezes? Sou eu? Será que não sou a confeiteira que acho que sou? Vai, Morango. Uma confeiteira tem que acreditar em si mesma. É isso que J. Queen se diz no diário. Não sabia que estava lendo os diários dele. Tô? E ele era um ótimo cozinheiro. Protegia tanto as receitas secretas dele que montava armadilhas para mantê-las escondidas. Se eu fosse alguma armadilha, eu acharia. Confeiteiros invasores que querem meu tesouro roubar, passem no meu teste de confeitaria ou presos para sempre vão ficar. J. Queen se... Vocês têm três chances, por isso façam bonito. Mas se falharem, ficarão presos por todo o infinito. Porém, o que a gente faz? Eu? Como eu vou saber? Todo mundo, quieto! Vamos pensar nisso. J. Queen se era uma fruta de negócios, né, Lima? Uma fruta de negócios inteligente não desperdiça ingredientes. Ele simplificaria. Coloque a tigela na balança e jogue a farinha até a tigela baixar. Molezinha. Foi uma, mas sobrou alguma. Você falou que J. Queen se também era inventor, não é, Lima? Bom, euzinha não vou ser superada por nenhum riquinho de chapéu. Esse ebulidor vai acabar com o que estiver prendendo a gente aqui. Dois. Só tem mais uma pra depois. É... Então, a gente tá frita. Não, não, só era! Espera! Mais que qualquer coisa, J. Queen se era um confeiteiro, não é, Lima? Ou seja, depende da moranguinho. Não sei se sua confeiteira que achei que fosse. O universo nos dá talentos pra podermos usá-los. Você é uma confeiteira. Tem razão. J. Queen se falou que isso é um teste de cupcakes. Então, vamos assar! Peraí, peraí. Um último toque. Três. Livres estão vocês! O cupcake de cristal. A lenda diz que o cupcake de cristal é a chave pras receitas do J. Queen se. Olha! As receitas do J. Queen se. Eu acho que encontrei a solução pro tortista púrpura. Venham todos provar o cupcake clássico de composta de maçã do J. Queen se cupcake. Aí, amigo, tá na fila? Estamos fazendo uma festa do pijama. Vai ser a melhor festa do pijama que eu já fui na minha vida. Na verdade, é a única festa do pijama que eu já fui. Então, fiz esses lanches doces e salgados e tô super pronta pra... É, pra... O que a gente faz numa festa do pijama? Clube do livro. As coisas podem esquentar. Maratona de filme de terror! Ah, o tema da noite é relaxar. Porcaria! Eu sou louca por festa do chá. É... Très chique! É francês como pão. Isso vai ser perfeito. Mas Elizabeth de BNI não queria nada mesmo com o Sr. Salsa. Lima! Tô tentando ver um filme aqui. Entra pelo nariz. Sai pela boca. Eu tô tão confusa! Limão! Bora, limão! Não era isso que eu esperava. Isso vai! Brutas! Acho que a gente não tá combinando a festa do pijama aqui. Falando nisso, se todas formos à página 394, falando de festa, que tal uma festa do chá de verdade? Ha! Maratona de filme de terror! Festa pra relaxar no spa! Foi mal. Tá legal! Eu tive uma ideia. E se a gente revezar? Cada fruta tem um tempo pra sua atividade e quando o alarme disparar... A gente troca! Assim, cada fruta vai ter a festa do pijama que quer. É, vai sim! Esse chá precisa ficar só um pouquinho mais. Depois podemos... Deixa pra lá! Não, acabe! O monstro está parando! Ah, tá de brincadeira! E quando você estiver relaxada, vai precisar... Eu mandei relaxar! A mão de Elizabeth Benier encostou na do Sr. Salsa e ela finalmente soube que... Me diz o que ela soube! Tcharam! Não foi assim que eu sonhei que seria a minha primeira festa do pijama. Devolve! Meu controle! Então, as outras... Tudo nessa festa do pijama é um desastre! Nem tudo! Esse mix que a Moranguinho fez é ótimo! Ai, obrigada, Laranja! É um mix feito de doces e salgados. São muito diferentes, mas quando você junta eles... Santo Donut! É isso! Eu sei como salvar a festa do pijama! Sr. Salsa, como ousa! Uau! A versão em filme é ainda melhor que o livro! É muito boa! Eu nem me importo que não seja de terror! Pega aí! Mandou bem, Moranguinho! Juntar nossas diferenças em uma coisa maior deixou a festa do pijama perfeita! Como toda grande receita, é a mistura de todos os ingredientes que faz a mágica acontecer! E essa é a festa do pijama dos meus sonhos! Uuuuh! Muito legal! A gente ama croissant de chocolate! Red e Lima começaram a fazer um brunch de moda semanal pra dividir seu amor mútuo por tudo que é da moda! Estão tão sincronizados que até falam as mesmas coisas! É tão bonitinho! Que tendência! Que chique! Adoro! E um pouco bizarro! Lima, olha! O casaco acinturado do seu pai tá na capa da veritipera! Ela tá usando o casaco do papai também! Mas é mais curto, sem mangas! Ela, ela customizou! Nós temos que conhecer essa visão de estilo! Oiê! Eu sou a Lima e esse é o Brad! Crepe! Crepe Suzette! Enchanté! Por acaso, esse é um casaco chifão macio? Ui! Eu adorei o padrão, mas o corte não caiu bem em mim! Então, eu fiz alguns ajustes! Eu sou uma designer de moda amadora! Brad e eu também amamos moda! A gente faz um brunch pra falar de moda e você pode vir com a gente se quiser! Moda e brunch? Ui! Com certeza! Legal! Mas agora não! É um brunch! É um brunch mais tarde! Em tipo... Uma hora? Então, almoço? É! É! Vai me dar tempo pra tirar fotos pra me inspirar! Até daqui a uma hora! Mas o nosso brunch é agora! Por quê? Você viu ela? A gente não é tendência! Nós precisamos de um lugar melhor, de roupas legais, comida mais chique, nada de poça, de chocolate! Precisamos de avant-garde! Eu... Não sei o que é isso! Vai pesquisar! Vamos lá, Lima! Não temos muito tempo! Ah, van-garde! Ah! Precisamos de roupas que digam última palavra! Olá! Lindo! Brunch no pátio é mais aberto! Mas isso é exclusivo! Tem uma vibe VIP! Hum, acha que a Limão faria a segurança? Ela é bem assustadora! Alguém aqui falou avant-garde! Que horror! Tá perfeito! Ah! É... Você não parece muito animada! Eu gostava do brunch de moda como ele era! Mas... Brad quer muito impressionar a crepe! Sabe o que eu acho que deviam fazer pra impressioná-la? O quê? Nada! Você já é bem impressionante do jeitinho que é! Brad, sobre esse brunch... Olá! Crepe! Bem-vinda ao nosso brunch de moda! É... 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 Olha, não é bem o que eu tava esperando! Eu... O quê? Você não gostou? O que importa é se você gostou! Brad e eu estamos sempre experimentando coisas novas, mas acho que concordamos que essa não é muito a nossa vibe! Que bom! Vocês não fazem ideia do quanto as frutas tentam me impressionar, fingindo que são avant-garde! Ah, não diga! Mas que tipo de fruta faria isso? Não é mesmo? Vamos tomar o nosso brunch lá fora? Ah, pensei que vocês iam querer comer aqui! Trouxe croissant de chocolate! Amamos croissant de chocolate! Isso é muito legal! Ai, eles continuam tão bonitinhos! Sacre bleu! Essa roupa é trágica! E ainda meio bizarros!